Sábado de manhã já passa das nove ou até das nove e meia e o Sr. Gaspar, em vez de estar de guarda, está a dormir. E o Sr. Tobias Balaquias segue-lhe o exemplo. Dormir. É para o que estes dois servem, é, para comer e dormir. Bom, o Gaspar às vezes também serve para brincar e para guardar, e para guardar. Atenção à boca a arra dele. Mas agora está mesmo a dormir. Abre os olhos, isso, abre os olhos, acorda que já são horas, Gaspar. Agora vamos lá acordar o outro. Vá, isso, Sr. Tobias, vá, quer que o dono traga o pequeno almoçozinho à cama? Quer, Sr. Tobias Balaquias, quer? Vá lá embora, está na hora de levantar. Estás a ouvir, ó Gaspar? Está na hora de te levantares, pá. Levanta-te. Ah, estava a ver que não há preciso, ó dono. Não há, meu nego, ele vai. Ah, quer ir à rua. Pois, normalmente, quando se levanta da cama, é para ir para a rua. Vais para a rua, abre a porta. Queres criados? Queres um porteiro? Põe-te lá para pé e abre a porta. Vá. Põe-te em pé e abre a porta. Deixa-te espreguiçares. Abre a porta, Gaspar. Isso, assim, abre. Oh, estás com sorte. Ora, vês, a dona já vem das compras. E ele lá foi buscar a sua coisinha de brincar. Quer brincadeira? Pois, vá lá. Vai buscar. Isto é que ele gosta. Isto é que é o exercício matinal do Sr. Gaspar. Mas o mais engraçado é que se de um lado temos o cão Gaspar a brincar, do outro temos o gato Tobias Malaquias. Olha, olha para isto. Tobias Malaquias ali do lado de fora a tomar o seu banho de sol, a fazer a sua higiene matinal, que é um gato que acorda muito tarde. Portanto, está agora a fazer a sua... Vamos lá ver se ele olha para a câmera. Não, não. Anda cá. Anda cá Tobias Malaquias. Anda cá. Anda cá Tobias Malaquias. Anda. Anda cá, pá. Ah, pronto. Não vale a pena. Ele quer continuar no seu banhozinho de sol. E, portanto, está. Mas faz bem porque está um dia bonito, não é? Está um dia bonito. O Sr. Tobias Malaquias é um aproveitador. Vamos lá ver aqui deste lado. Oh, olha deste lado. Deste lado está este. Este não aproveita tanto só. O Sr. Gaspar. O que é que queres, Gaspar? O que é que queres? É, pá. Isto realmente é uma coisa linda. De um lado, cão. Do outro lado. Gato. Sim, senhora. Ah, grande fim da semana. Mas o que é isto? Ah, é um insuflável daqueles que a malta, aquela malta mais nova, não é? Gosta de saltar aqui em cima. Pois, e o Carlos Teixeira parece que comprou um para os filhos e agora aluga também para os outros? Pois, há que rentabilizar o investimento. Fica aqui o telemóvel. E o e-mail, se quiserem informações. Quando esta prisão acabar, porque agora estamos com o vírus. Quando esta prisão acabar, há que pôr a rapaziada a saltar.